A Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, aqui em Governador Valadares, faz um importante alerta sobre os golpes ocorridos na cidade. Só neste mês já tivemos 10 ocorrências sobre vários golpes, sobretudo os golpes aplicados via o WhatsApp. Não se tratam propriamente de clonagem do WhatsApp, e sim de uma fabricação de um perfil falso, onde o criminoso tem acesso ao nome e a foto da vítima. A partir daí, ele começa a mandar mensagens para parentes da vítima, pedindo, solicitando depósitos em um motivo que ele cria, fazendo então à vítima a transferência bancária para a conta do golpista. Nesse sentido, a Polícia Civil reforça que os criminosos têm uma forma de agir. De acordo com algumas vítimas, e na sua grande maioria, eles fazem da seguinte maneira. Eles começam uma conversa com toda a intimidade, dizem até o nome daquela vítima, e também se refere como sendo um filho, um parente, um primo, e logo contam uma história, dizendo que precisa cobrir um cheque, que o cargo estragou e precisa pagar uma boleta ainda hoje. E assim, solicita que você faça o pagamento mediante o número, ele vai te passar o número da conta, do banco, e aí você vai fazer um depósito. Sendo assim, a Polícia Civil orienta que antes de fazer qualquer depósito, cumprindo aquela solicitação, que você ligue, que você faça um contato com aquela pessoa que verdadeiramente você tem o telefone dela em seu, o WhatsApp, e confirme se as informações são corretas, e se de fato ela está precisando mesmo que seja depositado na conta dela, aquela referida quantia. Além disso, é importante que você confira os dados bancários que foram apresentados. Se o nome, o CPF, for desconhecido, provavelmente você estará caindo em um golpe. A Polícia Civil acredita que uma das formas de coletar de fotos e informações das vítimas é feita através das redes sociais. Portanto, distingir o perfil para privado pode evitar essa utilização indevida de dados.